Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu apresento a vocês este maravilhoso semi-novo, uma SUV que combina eficiência, segurança e conforto para o dia a dia ou viagens. Estamos falando de um Honda HR-V na versão EX-L 1.8 Flex, ano 2019, câmbio automático, versão top de linha, o câmbio CVT de 7 velocidades, conversor de torque, motor 1.8 de 140 cv, vamos aqui aos detalhes dela, possui rodas de liga leve aro 17, acabamento cromado em black piano, é um veículo de extrema qualidade, retrovisores com indicadores de seta, ela possui também o rack de teto. Aqui na parte frontal vocês terão acabamento cromado na grade dianteira, faróis de neblina, luz de LED, faróis com refletores duplos. É um veículo que além de trazer todos esses opcionais, toda essa complexidade, ela tem uma ótima segurança, são controles de freios em rampa, controle de tração e estabilidade, tem seis airbags, sendo eles frontais, laterais e de cortina. Vamos aqui a parte interna, acabamento interno revestido em couro, tem conjunto elétrico, os vidros são elétricos nas quatro portas, com toque automático para descer e subida, travas elétricas, bloqueadores de vidro, retrovisores também elétricos e rebatíveis, maçaneta interna cromada, aqui o botão para o controle de estabilidade, conta com ajuste de volante, bem como ajuste do banco do motorista, os bancos também revestidos em couro, carro que proporciona um excelente conforto a uma família de cinco pessoas, note que ele tem alça de segurança para todos os ocupantes, cintos de três pontos também para todos os ocupantes, assim como os encostos de cabeça, apoiador de braço também revestido em couro, porta copos e porta objetos, vamos aqui a mais detalhes da parte do painel, note o acabamento cromado aqui nas saídas de som, chave do veículo estilo canivete multifuncional, lembrando que ela é ano 2019, é uma HR-V EX-L, versão topo de linha, ali está a quilometragem logo no painel, o veículo conta com computador de bordo, direção é elétrica, volante multifuncional, aqui os comandos do piloto automático, lado esquerdo os controles de som, tem conexão Bluetooth com celular, espelhamento de tela através da multimídia, aqui você consegue atender as chamadas diretamente pelo volante, puddle shift, os famosos câmbios borboleta, como é a versão top de linha, ela traz itens como ar digital, tem vários itens que vem adicionado a esta versão, multimídia original com câmera de ré, e sensor de estacionamento, aqui você tem modos de câmera, consegue dar um zoom, linhas de condução também, multimídia bem dinâmica meus amigos, vamos dar uma olhada aqui no menu, você tem kit GPS, entrada HDMI também, conexão com seu smartphone e espelhamento de tela, como havia dito, dê uma olhada aqui no kit navegação, ela é bem dinâmica, tecnológica, ar-condicionado digital, ar-quente, limpador, desembaçador traseiro, o câmbio automático CVT de 7 velocidades, câmbio extremamente eficiente, tem o Auto Hold, freio de mão eletrônico, vou dar partida aqui nela para vocês, lembrando que ela tem ABS já de série, são 6 airbags, carro bem seguro, lembrando que é um motor 1.8 de 140 cavalos, é uma HR-V, ano 2019, está entrando em nossa modalidade direct, um facilitador de negócios entre particulares, caso você tenha um carro para dar na troca, queira simular um financiamento, ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665. Vamos ali a parte dos passageiros, mostrarei mais detalhes, ah meus amigos, antes que eu esqueça, ele possui a abertura interna do tanque de combustível, logo abaixo a abertura do capô, carro com baixa quilometragem em relação ao seu ano, aqui na parte dos passageiros, notem que vocês também terão comandos elétricos, dos vidros com toque automático, excelente amplitude de distanciamento entre os bancos, entradas Isofix, são fixação para cadeira infantil, o carro está muito bem cuidado, muito novo, é um veículo que é feito a perícia cautelar durante a negociação, documentação, transferência, tudo com a classificada, os veículos de extrema procedência, para você que quer saber o preço, conferir mais detalhes, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, agora o porta-malas pode ser aberto, tanto na tampa do porta-malas, ou aqui na própria chave, o porta-malas também, é outro grande trunfo deste veículo, porta-malas que compõe 437 litros, uma boa abertura, uma olhada aqui na amplitude que ele tem a oferecer, esta capa, ela pode ser removível, uma capa original, esse protetor, o veículo possui step em estado zero, ferramentas em ordem, e você procura eficiência, conforto, elegância para o seu dia a dia, para suas viagens em família, aqui temos uma excelente opção, é um Honda HR-V, versão EXL, top de linha, motor 1.8 flex, 140 cavalos, o câmbio automático CVT, ele ano 2019, está à venda aqui na Classificarros, pelo sistema direct, nós estamos na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, nosso telefone 19, 3243-6665, é meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos, e fazendo amigos, vem para a loja, vem!